Esqueçam o eixo esquerda-direita. Por isso é que essa ideia de que é o Estado de direita, nem vale a pena, não é por aí que estamos aí. Nós estamos a dizer que nasceu um novo eixo. O novo eixo, a nossa nova luta vai ser entre os nacionalistas, os europeistas e globalistas. Como é que nós vamos continuar a manter este modelo de sociedade de crescimento que é aberto, de uma sociedade aberta, fazendo um modelo de transição? Porque o problema, o problema da nossa convenção é de uma sociedade dependente para uma sociedade competitiva. Isto é dessas coisas que é muito fácil de dizer e bonito. E muito difícil de fazer, nós sabemos. Muito difícil de fazer. E pior, há muitas pessoas que ficam atrás desta mudança. E quer a direita, quer a esquerda, não têm a solução. A esquerda, quer a esquerda, não têm a solução.